Olá pessoal, seja muito bem-vindos ao canal das camisas br153.com, seja muito bem-vindo ao nosso site, você está aí no caminhãoparagregar.com.br, isso é uma ferramenta gratuita que nós disponibilizamos para os nossos clientes, proprietários de caminhões, amigos, parceiros de transportadoras, logísticas, enfim, se você deseja buscar frete, ou se você deseja buscar cargas especiais, ou se você tem algum caminhão que deseja agregar em seu canal, onde a gente procura de uma forma espontânea ajudar os parceiros na rodagem, da mesma forma como eles nos ajudam indicando o nosso portal, a nossa loja virtual, a br153.com, loja de camisetas. Bem, então, aqui é muito simples, em cima, vocês podem perceber aí, classificados, aqui nas laterais, aqui na lateral, tem um anúncio aí de caminhão, se esse anúncio tiver alguma coisa interessante para vocês, podem visitar seus parceiros nossos, tá? Vale a pena. E outra coisa, se vocês têm interesse em agregar a sua frota, lá em cima está escrito assim, classificados para caminhões, é só clicar, preencher o formuláriozinho, nome, endereço, perdão, nome, o site, se você tiver, ou no caso, se você tiver um contato, e no campo maior, naquela caixa maior, você coloca lá, ó, eu tenho um caminhão X, né, ano tal, tá com a NTT legal, tá com a documentação bacana, é só preencher, mandar o formulário que a gente publica aí, para vocês, gratuitamente, ok? Então, é muito simples, vocês nos ajudam e nós procuramos ajudar vocês, tá? Os anúncios são esses, em cima, aqui embaixo, em cima também tem, embaixo tem. Ah, não se esqueça de assinar o nosso canal aí, é só clicar em subscrever ou inscrever-se, né, e dá um joinha aqui embaixo, aqui, ó, um joinha aqui, ó, tá? Dá um joinha porque isso ajuda a divulgação do nosso canal, tá bom, parceiro? Aquele abraço para você, proteção divina, proteção divina para todos da sua casa, para toda a sua família, um forte abraço, até mais.